Rosângela, setembro amarelo, esse mês aí de prevenção e combate ao suicídio, eu gostaria de saber de você quais são as ações que a Secretaria de Saúde tem feito neste mês. Olha, a gente, no início de setembro, a gente já começou trabalhando nos PSFs, que é a atenção básica nossa, no CAPES, em todos os nossos setores. Mas, no acolhimento, de manhã e à tarde, na triagem, antes da triagem, a gente tem os profissionais, ou os enfermeiros, ou a equipe multi, emulti, no caso hoje é chamado de emulti, que são fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, e o médico mesmo, a gente fez um trabalho para eles estarem falando sobre esse tema, que é, no caso aí, o setembro amarelo. Mas, fora isso, a gente programou dia 26 agora, nós vamos estar falando na Câmara, às 16 horas, o doutor Tel, que é nosso psiquiatra, um dos nossos psiquiatras, vai estar falando sobre saúde mental e suicídio, ele e a Sandra Siris. Nós convidamos empresas para estar presentes, profissionais de saúde, e nós vamos convidar também, hoje, já programando para a gente convidar, os terceiros anos do ângulo, do perfil, das escolas públicas, no caso, o João Menezes e o Horta, que eu acho que é importante, eles estarem aí, tendo essa prevenção, uma vez que hoje tudo está muito difícil. Então, a gente vê que está tendo uma demanda muito grande em saúde mental, em adolescentes, em até idosos, e a gente vê que tem aumentado o número de suicídios. Esse mês mesmo, a gente já teve vários suicídios aqui em Binhui. Então, acho que a gente precisa de estar levando isso para os nossos alunos. E, Rosângela, este evento é aberto ao público? Dia 26, sim. A gente convidou as empresas, uma vez que várias empresas nos convidaram para a gente estar falando sobre isso. E a gente achou melhor a gente convidar e fazer um evento único. Então, assim, está aberto, sim. Dia 26, às 16 horas, na Câmara Municipal, a doutora Tel e a doutora Sandra Siris.